Me digam vocês, me contem, me expliquem, me deem detalhes, me digam como é, qual o sentido, qual o sabor, eu não sei, só me digam. Eu falo de vocês, vocês que já ganharam o amor de alguém, que já tiveram um abraço para consolar sua dor, que já tiveram um rosto sorrindo ao te ver chegar, acompanhado de braços abertos, ansiosos para te tocar. Vocês que já receberam a melhor e mais dedicada parte de alguém, que já foram pensamentos diários de alguém, que já foram alguém que só era alguém quando aquele alguém estava junto a ti. Me contem como é compartilhar o silêncio, sem esse ser o incômodo, deitado sobre o corpo da pessoa e recebendo algum carinho. Como é o sentimento de simplesmente saber que ela é só outro ser humano, mas que diante de tantos outros lugares é o seu favorito. Que diante de tantos outros perfumes é o cheiro dela que mais te agrada. Que diante de tantos milhões de anos que já existiram e outros milhões que ainda existirá, você está completamente satisfeito em estar nesse tempo em que está. Me contem porque eu não sei, o lado que eu sei é esse que eu vos apresentei, o lado imaginário. Eu sei falar do lado dos que tentaram, dos que deram afeto, atenção, dos que deram flores, poesias, canções, dos que deram tempo, ouvido e perdões. Dos que deram seus abraços, sua mão, seu olhar, dos que deram si mesmo, porque não havia sobrado mais nada a dar. Dos que viram seus seres desejados, carregados de suas doações, indo embora, doá-las a outras pessoas e seus corações. Por isso me digam vocês que já estiveram lá, me digam com os mais pequenos detalhes. Me relatem com um sorriso no rosto de como é ser de alguém, sem nenhum esforço. Volto a pedir outra vez. Me digam vocês.